Olá, o repórter NBR está de volta com as notícias do governo federal. Michel Temer visitou hoje no Rio de Janeiro as instalações dos Jogos Olímpicos. Quem traz os detalhes para a gente é a repórter Carolina Rocha. O presidente em exercício Michel Temer chegou aqui ao Parque Olímpico da Barra da Tijuca por volta das 10h30 da manhã. Ele se reuniu com Thomas Bach, o presidente do Comitê Olímpico Internacional, e Carlos Arthur Nussmann, o presidente do Comitê Olímpico Brasileiro. A reunião durou em torno de uma hora e depois Michel Temer e as autoridades municipais, estaduais e ministros que acompanharam a visita foram conhecer o Estádio Aquático, que é o estádio que vai receber as disputas da natação e contou com recursos federais de mais de 220 milhões de reais. Depois disso, todos eles foram conhecer o Complexo de Arenas Carioca, Arena Carioca 1, 2 e 3, que tem recursos federais na climatização. Em seguida, eles voltaram para a Arena do Futuro, que vai receber as disputas do Handball, e também tem investimentos federais da ordem de 130 milhões de reais. O Michel Temer e os ministros fizeram uma reunião de avaliação sobre as obras e sobre a organização dos jogos. A reunião que ele fez, reconhecendo todas as ações, a importância do que está sendo feito e o seu apoio junto com os ministros, o que nos deixou extremamente honrados, contentes. Em seguida, no fim da agenda, Michel Temer conversou com a imprensa e disse que está entusiasmado com as obras que viu aqui no Parque Olímpico e que o governo federal vai continuar dando o apoio necessário para a realização dos Jogos do Rio de Janeiro. Nós vamos colaborar, quando dizemos colaborar, não apenas com palavras, mas também nas necessidades de natureza financeira também, com essas necessidades. Nós fazemos isso com a absoluta convicção de que estamos produzindo um fato extraordinário para o Brasil e para o mundo. Ao assumir, eu tomei providências como se fora definitivo. E sendo definitivo, ou temos sido tomado como definitivo, eu fiz e estou fazendo tudo aquilo que possa beneficiar o Brasil e, no particular, beneficiar as Olimpíadas. Ao todo, aqui no Parque Olímpico da Barra da Tijuca, o governo federal investiu mais de 900 milhões de reais na construção e manutenção de arenas esportivas. Do Rio de Janeiro, Carolina Rocha. E agora nós vamos direto ao Palácio do Planalto, conversar com o Paulo Lassalvo, que tem informações para a gente. Paulo? Olá, Jaime. Boa tarde. Boa tarde a todos que nos assistem na TV NBR. O ex-presidente dos Estados Unidos, Jimmy Carter, manifestou por meio da fundação que leva o seu nome, apoio ao ministro da Transparência, Fiscalização e Controle, Torquato Jardim. Essa manifestação de apoio veio por meio de uma carta endereçada ao ministro, na qual Jimmy Carter ressalta o trabalho desenvolvido pelo ministro, que sempre respeitou os mais altos valores democráticos do Brasil. Essa manifestação de apoio, segundo Jimmy Carter, também se estende ao governo do presidente exercício Michel Temer. Torquato Jardim trabalha num dos grupos que fazem parte da fundação Jimmy Carter, que, entre outras ações realizadas ao redor do mundo, trabalha pelos direitos humanos e direitos políticos e atua como uma instância observadora em processos eleitorais, principalmente em nações pobres e países em desenvolvimento na África e no continente americano. Jimmy Carter é um democrata que governou os Estados Unidos entre 1977 e 1981 e recebeu o Prêmio Nobel da Paz em 2002. Outra informação ligada ao Ministério da Transparência, Fiscalização e Controle foi o recorde no registro de acessos ao portal da transparência no mês passado, portal este que é administrado pelo ministério. Esse recorde diz respeito a desde 2004, quando o portal entrou em funcionamento no país. Em maio, os acessos somaram 1 milhão e 700 mil. Isso significa que cada vez mais pessoas, cidadãos, estão entrando no portal da transparência para ter uma visão geral, uma noção de como funciona o governo federal em suas mais diferentes atividades, como por exemplo, a execução fiscal e orçamentária durante o ano, a transferência de recursos para estados e municípios e mesmo a punição para servidores públicos que no exercício de suas funções cometeram algum tipo de irregularidade. Nesta notícia divulgada pelo Ministério da Transparência, Fiscalização e Controle, também tem a informação que o portal está passando por um projeto de reformulação e a nova versão do portal da transparência deve estar no ar até o fim deste ano. Esta reformulação, este projeto é fruto de uma parceria entre o Ministério e a Unesco, que é uma agência das Nações Unidas. A ideia é tornar o portal cada vez mais propício para ser um canal de comunicação entre o governo federal e a sociedade civil brasileira. Volto com você no estúdio, Jaime. Paulo, obrigado pelas informações. Transparência fundamental em tudo. As vendas do comércio varejista tiveram alta de 0,5% em abril na comparação com o mês anterior. Os números foram divulgados hoje pelo IBGE. O setor de alimentos, bebidas e fumo registrou alta de 1% em abril. Já o segmento de artigos de uso pessoal e doméstico subiu 2,8%. O comércio teve alta em 17 dos 27 estados pesquisados. Destaque para Sergipe, Amapá e Paraná. A pesquisa mensal de comércio do IBGE visitou 5.700 empresas em todo o país. Todos os detalhes estão na internet, no ibge.gov.br. As lâmpadas incandescentes não vão ser mais vendidas no Brasil a partir do dia 30 de junho. Paola De Horta tem os detalhes. As lâmpadas incandescentes são essas aqui. Elas eram o modelo mais utilizado pelos brasileiros, mas também o que mais consome energia. Elas vêm gradativamente saindo do mercado desde 2012 e vão deixar de ser comercializadas até o dia 30 de junho deste mês. Elas podem ser substituídas pelas lâmpadas de LED e as fluorescentes. A gente conversa agora com o Sebastião Souza, que é gerente de uma loja aqui de Brasília e vai explicar um pouco melhor para a gente esse processo. Sebastião, qual é o custo-benefício dessas lâmpadas? O custo-benefício dessa lâmpada, da lâmpada de LED em relação à lâmpada incandescente, ainda está um pouco elevado. Porém, o que ocorre? Com o conhecimento do consumidor e a eficiência energética desse produto, nós temos hoje uma demanda muito grande pelo produto de LED. sendo que vai ser substituído gradativamente por todos os consumidores. O que significaria de economia para toda a sociedade deixar de utilizar essas lâmpadas? Segundo um site do nosso principal fabricante, fornecedor, se cada unidade do estado de São Paulo deixar de utilizar uma lâmpada incandescente de 60 watts, substituindo por uma de LED, isso daria para iluminar uma cidade de médio porte hoje. Muito obrigada, Sebastião. É, e segundo dados da ONU, deixar de utilizar as lâmpadas incandescentes ajuda a economizar 5% de toda a energia elétrica utilizada no mundo. De Brasília, Paola de Horte. É, tem gente com saudade aí das incandescentes, mas o meio ambiente vai agradecer. Termina hoje o prazo para os estudantes convocados no sistema de seleção unificada fazerem a matrícula na instituição de ensino responsável pela convocação. Essa edição do SISU registrou 871 mil inscritos para uma oferta de mais de 56 mil vagas em instituições públicas de ensino superior. Os candidatos que não foram selecionados podem participar da lista de espera até o dia 17. A convocação está prevista para o dia 23. Os detalhes estão na internet, no sisu.mec.gov.br. Um monitoramento que vê além das nuvens é a tecnologia usada no combate ao desmatamento na Amazônia. A partir deste mês, as imagens de 1,5 milhão de quilômetros quadrados sobre o desmatamento ilegal da Amazônia estão sendo monitoradas. A análise é feita pelo Centro Gestor e Operacional do Sistema de Proteção da Amazônia. O Censipan é um órgão do Ministério da Defesa que gera informações estratégicas para outras instituições. Além do desmatamento ilegal que é informado para o IBAMA e para o INPE, são geradas informações, por exemplo, a partir do monitoramento de atividades, como o garimpo ilegal e as pistas não homologadas de aterrissagem de aviões. O objetivo do Censipan é gerar informações para intervenções das instituições federais na região amazônica. Nós usamos para isso tecnologias hoje reconhecidas como satélites, aviões, monitoramento também de meteorológico, de movimentação aérea. É uma série de sistemas e subsistemas que acabam gerando informações para intervenção quando se identificar algum problema. O centro monitora uma extensa área que fica encoberta por nuvens por aproximadamente sete meses no ano, Com uma tecnologia inovadora, o radar orbital, é possível acompanhar as mudanças na vegetação. O sensor radar é importante para a região amazônica principalmente porque grande parte do ano a região amazônica tem muitas nuvens. As condições climáticas não permitem que a gente observe por outro tipo de sensor que é o óptico. O sensor óptico é como uma câmera fotográfica, tirar uma foto de uma nuvem. O radar cruza as nuvens. Além disso, ele permite que a gente faça também independente de luz solar. A gente pode observar e monitorar noturno. Isso é extremamente importante porque essa região tem essas características. Hoje o nosso trabalho em aplicar radar vai permitir que a gente faça a observação sistemática dessa região, com o mesmo com as condições adversas. Foram investidos no Sensipan 80 milhões de reais do Fundo Amazônia, que é uma parceria entre o BNDES e a União. Nós ficamos por aqui. Você acompanha as notícias do governo federal às sete da noite, é claro, na Voz do Brasil, também às oito da noite no jornal NBR. Acompanhe as novidades também em nossas redes sociais, no Twitter, no Facebook, no YouTube. Continue com a gente aqui no NBR, a TV do Governo Federal. Acompanhe as novidades também em nossas redes sociais.